Outro mecanismo que reduz a neurotransmissão excessiva de glutamato pode aumentar a ação de glicina em receptores NMDA hiperfuncionais. A glicina é necessária em adição ao glutamato para ativar os receptores NMDA. O transportador de glicina do tipo 1 atua como uma bomba de recaptação para remover a glicina da sinapse e assim interromper a sua ação. Ao bloquear o transportador de glicina do tipo 1, mais glicina estará disponível na sinapse para se ligar a receptor de NMDA que poderiam teoricamente melhorar a sua função. Assim, o GABA seria liberado do interneurônio GABAérgico e se ligaria aos receptores GABAérgico α2, no axônio de outro neurônio piramidal glutamatérgico, o que inibiria a liberação da cascata glutamato e teoricamente melhoraria os sintomas da esquizofrenia. Vários inibidores do transportador de glicina do tipo 1 estão agora em testes clínicos. A expectativa é que os inibidores do transportador de glicina do tipo 1 sejam capazes de reduzir adequadamente o hipofuncionamento dos receptores NMDA, a fim de levar à melhora dos sintomas em múltiplos domínios, particularmente nos sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia. Legenda Adriana Zanotto